Uma lógica proposicional Item Interpretação para língua proposicional As interpretações que vamos examinar neste capítulo não são para linguagens de primeira ordem, mas para subconjuntos dessas linguagens, chamadas linguagens proposicionais. Essas linguagens compreendem apenas as letras sentenciais, isto é, símbolos de predicados zero-ários, operadores e parênteses. Ficam de fora as constantes e variáveis individuais, os quanticadores e qualquer símbolo de propriedade ou relação P129. 2. Item de lição de língua proposicional Uma linguagem proposicional é um subconjunto da linguagem geral do CQC que contém apenas os símbolos dos operadores, os parênteses, e na qual todas as constantes de predicado, das quais há ao menos uma, são letras sentenciais. P130 Item CPC, o cálculo proposicional clássico, CPC, ou simplesmente lógica proposicional, é uma parte do CQC caracterizada pelo uso de linguagens proposicionais. Dito de outra forma, o CPC engloba apenas aquelas formas de argumento cuja validade pode ser mostrada já em uma linguagem proposicional. P130 3. Item exemplos, P1 se é dia, P1 se todos os gatos são pretos, então a luz, miau é preto, P2 é dia, P2 todos os gatos são pretos, e a luz, e miau é preto. Item formato, P1ABP2A e B. Item modus ponens, os dois argumentos, no nau das contas, tem a mesma forma, há uma premissa que é um condicional, e uma outra que arraa o antecedente desse condicional. A conclusão é o consequente do condicional. Essa forma de argumento, a propósito, é chamada de arramação do antecedente, ou ainda modus ponens. Item tira-lheis, P.S. 130.131. Item, forma lógica. Não há da gramática gerativa. Item fórmulas atômicas e moleculares. Do ponto de vista proposicional, temos então apenas dois tipos de fórmulas, fórmulas atômicas, letras sentenciais, como A, B, C, etc. Fórmulas moleculares, como A, B, C, D, A, etc. P-131. 5. Duas funções de verdade. Item recursividade. As interpretações que vamos ver neste capítulo nos dão condições de calcular apenas o valor de fórmulas moleculares a partir de suas subfórmulas imediatas. Assim, o que precisamos é determinar, primeiro, qual o valor dessas subfórmulas. Obviamente, se uma subfórmula imediata for outra fórmula molecular, a pergunta se repete com relação às subfórmulas imediatas desta, e assim sucessivamente. P-131. Item ou bem V, ou bem F, seja lá qual for a situação, sejam lá quais forem as proposições que A e B estejam representando, A e B são, obviamente, ou verdadeiras ou falsas. Isto é, elas têm o valor de verdade V, ou o valor F, P-131. 6. Item função numérica. Você está acostumado a lidar com funções numéricas, como a soma, em virtude de ter estudado aritmética na escola. A soma é uma função numérica porque toma dois números como argumentos e associa a eles um terceiro número, que corresponde à soma dos dois. Assim, aos números 2 e 5, a função soma associa o número 7. Aos números 4 e 5, a soma associa 9. P-132. Item função de verdade. Funções de verdade são parecidas, são funções que tomam como argumentos valores de verdade e associam a estes um outro valor de verdade. P-132. 7. Item negação em versão do valor de verdade. Suponhamos que temos uma sentença como Pedro é músico, representada aqui simplesmente pela letra sentencial A, que sabemos ser verdadeira. Qual seria o valor de sua negação, isto é, Pedro não é músico? Como vimos no exemplo do capítulo anterior, que falava, mais uma vez, a respeito de Cláudia Cierre, se a tem o valor V, a recebe o valor F. Do mesmo modo, caso a tenha o valor F, sua negação recebe V, P-132. 8. Item tabela de verdade da negação, essa propriedade da negação pode ser resumida na seguinte tabelinha, que deve lembrar a você a tabuada da escola primária. É basicamente a mesma coisa, apenas aqui estamos trabalhando com valores de verdade, e não com números. V-V-F-F explicando, na primeira coluna da tabela, temos uma fórmula qualquer, que pode ser verdadeira ou falsa. Essas duas possibilidades são representadas pelas duas linhas na tabela. Na primeira, supomos que tenha o valor V, na segunda, que tem F. Na segunda coluna, temos, para cada linha, o valor correspondente de, quando tem V e F, isto é, como na linha 1, tem F. Quando tem F, como na linha 2, tem V, ou P-S. 132.133. 9. Item B. Sabendo que B é verdadeira, qual seria o valor de B? Bem, se B tem V, B tem obviamente F seguisse que a negação de B, que é B, terá V, P-133. 2.2 conjunção. Item tabela da conjunção ambas as subfórmulas verdadeiras. Quando arramos uma conjunção, estamos pretendendo dizer que as duas fórmulas, E, são verdadeiras. Se uma delas for falsa, então não diríamos que é verdadeira. Isso é resumido na seguinte tabela. 10. V, 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 F, V, F, V, F, 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 P-133. Item 4. Combinações. Temos, agora, uma tabela com quatro linhas. Por quê? Ora, isso corresponde às quatro combinações possíveis de valores que duas fórmulas e quaisquer podem ter, ambas verdadeiras, na primeira linha, ambas falsas, na quarta linha, ou, alternativamente, uma verdadeira e outra falsa, segunda e terceira linhas. P-133. 11. Item correspondência com I do português. Uma questão interessante, que se coloca neste momento, diz respeito à correspondência, ou não, desse sentido lógico da conjunção, e do E do português. Podemos, em princípio, dizer que essa análise da conjunção, apresentada na tabelinha acima, se aproxima muito do nosso sentido intuitivo de conjunção. Contudo, alguns cuidados devem ser tomados. Considere, por exemplo, a sentença abaixo, João pulou do edifício e morreu. Um, com certeza, estamos arrando duas proposições atômicas, que João pulou do edifício e que João morreu. Isso pode ser representado em uma linguagem proposicional por uma fórmula como AB. Contudo, é fácil ver que, se AB é verdadeira, a fórmula BA também o é. E esta, retraduzida, diz o seguinte, João morreu e pulou do edifício. P. 133.134 P. 134 Item Interpretação Temporal A interpretação usual de 1 e também de 2 é que há uma conexão temporal entre A e B, João pulou do edifício e então João morreu. Nessa segunda leitura, é claro que 1 é verdadeira, mas 2 é falsa. P. 134 Item Pasteurização A conjunção, como dinida pela tabela apresentada anteriormente, é uma pasteurização, digamos, da conjunção ou das conjunções, que temos em uma linguagem natural como o português. P. 134 13. Item Mais Algo similar ocorre com mais, que também é formalizado usando-se. Nesse caso, as duas sentenças abaixo, cujo sentido é diferente em português, Pedro é inteligente e preguiçoso, Pedro é inteligente, mas preguiçoso, seriam formalizadas como, digamos, IPPP ou AB numa linguagem proposicional. P. 134 Item Nuances Perdidas Em ambos os casos, estamos, de fato, arrando duas proposições, que Pedro é inteligente e que ele é preguiçoso. As nuances de sentido que distinguem mais de Iocan, feliz ou infelizmente, perdidas. P. 134 14 2.3 Item Inclusivo, que representa uma alternação legítima, ou uma coisa, ou a outra, mas não as duas. Por exemplo, ou João será eleito prefeito de Florianópolis, ou José será eleito. Obviamente, não pode acontecer que os dois sejam eleitos ao mesmo tempo, as alternativas se excluem mutuamente. P. 134.135 Item Inclusivo Item Inclusivo Então, está disponível na Maria, do Tasco, exigindo a sua questionária e testabilidade em seu próprio capturemento, e que o número é primador 193, ou seja, zero ou menos para a sua forma inteira, ou seja o que restante devoção, as alternativas com o stewards, da sua суп couch. 同id Avenida 2.4 Implicação material Item antecedente verdadeiro e consequente falso condicional falso Se o antecedente de uma implicação for verdadeiro e o consequente falso, então a implicação, como um todo, será falsa P-136 18 Item tabela da implicação, a lógica clássica, seguindo inclusive a análise dos condicionais feita por Filo, toma uma decisão radical, fora o caso visto acima, em que uma implicação é falsa, em todos os outros, ela será verdadeira, conforme a tabela abaixo VVVFVVVFFFV P-136 19 Item relevância entre as sentenças desconsiderada novamente Uma sentença como se 2 mais 2 igual 5 então a lua é feita de queijo é uma implicação verdadeira Mas, certamente, não estamos dispostos a concordar que 2 mais 2 igual 5 implica que a lua é feita de queijo, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra P-136 Item contrafatuais I. Se o califa Omar não queimou a biblioteca de Alexandria, então alguma outra pessoa o fez 2. Se o califa Omar não tivesse queimado a biblioteca de Alexandria, então alguma outra pessoa o teria feito Intuitivamente, o primeiro é verdadeiro, enquanto o segundo é considerado falso Condicionais como estes são chamados de contrafatuais, pois seus antecedentes são falsos em virtude dos fatos, eles arranam algo contra os fatos P.S. 136.137 20. Item C então A expressão C então é usada para exprimir várias relações de dependência entre proposições, mas a maioria delas não é adequadamente reproduzida pela interpretação dada pelo CQC para A razão da lógica clássica ter escolhido o caminho que escolheu é que esta análise do condicional, disse, é adequada para trabalhar na matemática P-137 Item Alternativas com lógicas modais e relevantes Existem tentativas diferentes de formalizar uma implicação mais sensata, começando com lógicas modais, mas, principalmente, por meio de lógicas relevantes P-137 21. Item igual, talvez ajude a entender isso se você pensar em como apenas uma maneira mais simples de dizer Isto, a now, é o que diz a tabela de verdade, temos quando não acontece, na situação presente, que é verdadeira e falsa Nada mais P-137 2.5-Bimplicação Item seta para a esquerda e para a direita igual, uma bicondicional corresponde a uma implicação nas duas direções, seta para a esquerda e para a direita é o mesmo que P-137 22. Item tabela da bimplicação, K fácil calcular, usando as tabelas da conjunção e da implicação, os valores da tabela do bicondicional VVVFVFVFFFV e PS 137.138 23. Item equivalência, uma outra maneira de entender isso é pensar que seta para a esquerda e para a direita HAC é equivalente a Sendo-I equivalentes, elas deveriam ter o mesmo valor Assim, nas linhas onde I tem o mesmo valor, ambas verdadeiras ou ambas falsas, o bicondicional seta para a esquerda e para a direita tem o valor V, primeira e quarta linhas Caso I tenham valores diferentes, seta para a esquerda e para a direita terá o valor F, segunda e terceira linhas P-138 24. Três valorações Item valorações A partir das tabelas básicas para os operadores, que apresentamos acima, podemos diminuir um primeiro tipo, simplicado, de interpretação Uma interpretação proposicional ou valoração P-138 Item função de fórmulas atômicas para valores de verdade Uma vez que o valor de uma fórmula molecular pode ser obtido a partir do valor de seus componentes Uma valoração só precisa atribuir um valor de verdade a cada uma das fórmulas atômicas E é justamente isso que uma valoração é, uma atribuição de valor de verdade a todas as fórmulas atômicas Podemos diminuir uma valoração, portanto, como uma função que toma argumentos no conjunto de todas as fórmulas atômicas E dá-las valores no conjunto dos valores de verdade a V, F, P-138 25. Item V1 Digamos que temos as seguintes fórmulas A, B, C e D Uma certa valoração, vamos chamá-la de V1, poderia Atribuir a essas fórmulas os seguintes valores V, F, V e F, respectivamente Isto é V1 A igual V, V1 B igual F, V1 C igual V, V1 D igual F Item V2 e V3 Outras valorações diferentes, que poderíamos denominar V2 e V3, poderiam atribuir a essas fórmulas os seguintes Valores V2 A igual F, V2 B igual V, V2 C igual V, V2 D igual V V3 A igual F, V3 B igual F, V3 C igual F, V3 D igual F P-139 26. Item Valor para todas as fórmulas atômicas Uma valoração atribui um valor de verdade a todas as fórmulas atômicas de uma linguagem proposicional, o que apresentamos acima foi apenas uma parte minúscula de V1, V2 e V3 P-139 Item Fórmulas Moleculares Valor Calculado Como o valor de uma fórmula molecular numa valoração V qualquer pode ser calculado a partir dos valores que suas fórmulas mais simples tomam, uma vez que tenhamos uma fórmula e se saibamos que valores V atribui as letras sentenciais que ocorrem em, podemos calcular o valor de com respeito a V. Isto é, podemos estender V de forma que ela atribua um valor a qualquer fórmula, não somente as fórmulas atômicas. P-139 27. Item Exemplo com V1, tomemos a fórmula CbD e seja V1 como acima. Uma vez que V1 a C igual V e V1 B igual F, a tabela da conjunção nos diz que V1 a Cb igual F. E, uma vez que V1 D igual F, D terá o valor V com respeito a V1. Tendo, assim, os valores tanto do antecedente quanto do consequente da implicação principal, o resultado não será que V1 a CbD igual V. Como você vê na Gura 9.1. V, V, F, D. F, F, B, V, C. Figura 9.1 calculando o valor de CbD em V1. P-139, 28. Item Mesmo Exemplo com V2, como V2 C igual V2 B igual V, temos que V2 Cb igual V. E como V2 D igual V, V2 D igual F. Logo, V2 CbD igual F com ra na Gura 9.2. F, F, V, D. V, V, B, V, C. Figura 9.2 calculando o valor de CbD em V1. CbD em V2. P-139, 1140, 29. Item Dinição de Valoração. Dinição 9.2 Uma valoração V é uma função do conjunto de todas as fórmulas de uma linguagem proporcional no conjunto de valores de verdade V, F, tal que A, V igual V se V igual F, D, V igual V se V igual V igual V, C, V igual V se V igual V ou V igual V, D, V igual V se V igual F ou V igual V, I, V, seta para a esquerda e para a direita, igual V se V igual V, D, C, 40, 30. Item Condições Necessárias e Se Cientes. Note que ela adnição foi especificada em termos de condições necessárias e sucientes, usando-se, isto é, se somente-se. Considere a letra, A, por exemplo, V igual V se V igual F. A ideia é que recebe o valor V exatamente quando tem o valor F obviamente, então recebe o valor F quando tem o valor V. Isso é equivalente ao seguinte. V igual V se V igual F. V igual F se V igual V, D, C, 40, 31. Item Condições Espelham Tabelas. As condições especificadas nessa adnição de verdade espelham os requisitos das tabelas básicas. Por exemplo, uma condição necessária e suciente para ser verdadeira é que tanto quanto sejam verdadeiras, será falsa se for ou se for. O caso da implicação é curioso, é verdadeira se, o antecedente, for falsa ou se, o consequente, for verdadeira. Se você conferir na tabela da implicação, você verá que isso faz sentido. Se o antecedente, de uma implicação é falso linhas 2 e 4, ela é automaticamente verdadeira, independentemente de que valor de verdade possa ter o consequente. Analogamente, se o consequente for verdadeiro é linhas 1 e 2. P141. 32. 4 tabelas de verdade. E tem todas as verdades possíveis, para determinar a validade de um argumento, contudo, precisamos saber o valor de certas fórmulas não apenas com respeito a uma certa valoração, que poderia, sigamos, corresponder ao mundo real, mas em todos os casos possíveis. P141. E tem duas fórmulas atômicas, quatro combinações de valores, examinando, A, B, A, vemos que estão envolvidas apenas duas fórmulas atômicas, A e B. Uma vez que, seja lá que valoração tivermos, elas podem apenas ser verdadeiras ou falsas, o número de combinações possíveis, que listamos na tabela a seguir, é 4. 33. A BVVF VVFFF P142. E tem todas as subfórmulas, o que precisamos fazer é completar o lado direito da tabela com as subfórmulas imediatas de A, B, A mais antes disto, com as subfórmulas imediatas destas, e assim por diante, na ordem que vai das mais simples para as mais complexas. Ou seja, precisamos fazer a lista de todas as subfórmulas de A, B, A, pois, para calcular o valor de qualquer fórmula, precisamos, obviamente, do valor de suas subfórmulas imediatas. P142. 34. Item tabela parcial para A, B, A, a lista das subfórmulas de A, B, A, A, B, A, B e o que fazemos, então, é simplesmente acrescentar isso à tabela, colocando A, B, A no now, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, V, V, F, V, F, 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 P142. 35. Item completando a tabela, para obter o valor de A em uma linha, olhamos que valor A tem nessa linha. Assim, usando as tabelas básicas dos operadores e seguindo as colunas da esquerda para a direita, cammos a now, com o seguinte resultado, A, B, A, B, A, B, A, V, F, F, V, F, V, 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 F, 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 V, F, F, V, 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 P, 143. 36. E tem outro exemplo. Seja a fórmula AC, seta para a esquerda e para a direita B, a lista de todas as suas subfórmulas é a seguinte, A, B, C, A, B, A, C. Examinando essa lista, vemos que existem três subfórmulas atômicas A, B, C, como temos três fórmulas, teremos oito combinações diferentes de valores. De verdade. Como você vê a seguir? 37. A, B, C, V, V, F, V, V, F, V, V, F, V, F, V, 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 F, F, V, 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 F, V, V, F, V, F, V, F, F, V, F, 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 F. Dado um número N de fórmulas atômicas. Tá fácil calcular o número L de linhas que a tabela vai ter através da seguinte equação, L igual a 2N, P 143. 38. E tem tabela completa, A, B, C, A, B, A, C, A, C, seta para a esquerda e para para a direita, bvvffvffvzon safely, fvvff. Trinta e nove. Cinco. Tautologia . Contingências. Item Tautologia. Considere a tabela de verdade para fórmula ACACACaa Cvvvvvfvvvffvvol. Quarenta. Como você vê, em cada uma das possíveis atribuições de valores de verdade às fórmulas atômicas A e C, a fórmula A, a C, resulta verdadeira. Uma vez que sua verdade é independente dos valores de verdade de seus componentes mais elementares, as fórmulas atômicas, poderíamos dizer que uma tal fórmula é verdadeira em função do significado dos operadores que nela ocorrem. A fórmulas com essa característica damos o nome de tautologia. PS. 144.145 Item contradição, um outro tipo de fórmula é o daquelas cujo valor e de verdade é sempre falso, como A no exemplo seguinte, AA. V, F, F, F e V, F a fórmulas com essa característica damos o nome de contradição. P. 145. 41. Item negação de tautologia e negação de contradição. A negação de uma tautologia é, obviamente, uma contradição, e a negação de uma contradição, uma tautologia. Se uma fórmula tem sempre o valor V, sua negação sempre terá o valor F, e vice-versa. Item logicamente falsas ou inconsistentes. Item contingência, um terceiro tipo de fórmula é o daquelas cuja tabela de verdade tem V em pelo menos uma linha, e F, igualmente, em ao menos uma linha. A esse tipo de fórmula denominamos contingência. Contingência são fórmulas cuja verdade ou falsidade não pode ser determinada apenas por meio de uma análise lógica, é necessário recorrer à observação para isso. Ou seja, elas fazem uma descrição do mundo. P. 145. 42. Item de nições de tautologia, contradição e contingência. De nição 9.3, uma fórmula é uma tautologia se para toda valoração V, V, igual V, dizemos que é uma contradição se, para toda valoração V, V, igual F, e é uma contingência se não for nem uma coisa nem outra, ou seja, se existe pelo menos uma valoração V1 tal que V1, igual V, e ao menos uma valoração V2 tal que V2, igual F, P145. Item leis lógicas, CPC. Por serem sempre verdadeiras logicamente verdadeiras, as tautologias são aquelas fórmulas a que se costuma dar o nome de leis lógicas. Nesse sentido, se caracterizamos um sistema lógico como um conjunto leis, o conjunto de tautologias caracteriza uma determinada lógica. O cálculo proposicional clássico, o CPC. P146. Item lista de leis lógicas, princípio de identidade, V, V, F e V, princípio de não contradição. V, F, V, F, V, F e V, princípio do terceiro excluído, dupla negação, seta para a esquerda e para a direita e dempotência da desjunção, seta para a esquerda e para a direita e dempotência da conjunção, seta para a esquerda e para a direita. 44. Comutatividade da desjunção, seta para a esquerda e para a direita, comutatividade da conjunção, seta para a esquerda e para a direita, comutatividade da equivalência, seta para a esquerda e para a direita, seta para a esquerda e para a direita, seta para a esquerda e para a direita, associatividade da desjunção, seta para a esquerda e para a direita, associatividade da conjunção, seta para a esquerda e para a direita, associatividade da equivalência, seta para a esquerda e para a direita, 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 seta para a esquerda e para a direita. Leis de De Morgan, seta para a esquerda e para a direita, seta para a esquerda e para a direita, contraposição, seta para a esquerda e para a direita. Distributividade, seta para a esquerda e para a direita, seta para a esquerda e para a direita, modus pôneis. 45. Modus tollens, silogismo desjuntivo, silogismo hipotético, lei de Pei, lei de Dunsot, prechação, antilogismo, seta para a esquerda e para a direita, exportação, importação, seta para a esquerda e para a direita. Item de Morgan. As leis de de Morgan são assim chamadas em razão do lógico inglês Augustus de Morgan, 1806, 1871, que primeiro as formulou. P-147 46 Item Paradoxos da implicação. A lei de Dunsore e a prechação são dois dos chamados paradoxos da implicação material e mostram que a formalização, no CPC e, portanto, no CQC, da noção de implicação não corresponde realmente a nossas ideias intuitivas sobre o que uma implicação deveria ser. P-147 6 Implicação e equivalência tautológica Item de inição de consequência tautológica é tautológica. De inição 9.4 uma fórmula implica tautologicamente uma fórmula. Ou é uma consequência tautológica, diga-se, para toda valoração V tal que V igual V, temos que V igual V. P-148 47 Item, para dizer que implica tautologicamente, vamos usar o símbolo e escrever. P-148 Item de inição de modelo. De inição 9.5 uma valoração V é um modelo de um conjunto de fórmulas para toda V igual V. Ou seja, uma valoração V é modelo de se todas as fórmulas desse conjunto têm o valor V em V e escrevemos V para indicar que V é modelo de obviamente. Se existir alguma tal que V igual F, então V não é modelo de, o que escrevemos assim, V2, P-148 Item exemplo Considere o conjunto e as duas valorações V1 e V2 a seguir Igual a B, A, B, V1, A igual F, V1, B igual F, V2, A igual F, V2, B igual V, é fácil ver que V1. Como A e B tem F em V1, A e B ganham V analogamente, A B também ganha V. Assim, todas as fórmulas de são verdadeiras em V1. Pela de inição, V1 é modelo de, V1. Por outro lado. Como V2, B igual V, B tem F em V2. Como há ao menos uma fórmula de que é falsa em V2, V2 não é modelo de, V2, 2, P.S. 148.149 Item, de inição 9.6, seja um conjunto de fórmulas e uma fórmula. Dizemos que é uma consequência tautológica de, ou que implica tautologicamente, se, para toda valoração, V tal que V, V igual V. Escrevemos-a para indicar que é uma consequência tautológica do conjunto, P-149. Item equivalência tautológica, a seta para a esquerda e para a direita é tautológica. De inição 9.7, uma fórmula é tautologicamente equivalente a uma fórmula se, qualquer que seja a valoração V, V igual V. P-149. 50. Item argumento válido conclusão tautológica, A, B, C, B, A, C. Uma vez que dinhimos consequência tautológica, podemos aplicar isso, por exemplo, no teste de validade de um argumento. Suponhamos que tivéssemos um argumento formalizado da seguinte maneira. P1, A, B, C. P2, B. E A, C. E quiséssemos testar sua validade. É claro que o argumento, assim formalizado, será válido se sua conclusão, A, C, for consequência tautológica de suas premissas. O que significa dizer que a C deve ser verdadeira em toda valoração que for modelo das premissas. P-149. 51. Item método de demonstração. O que precisamos fazer, então, é construir uma tabela de verdade na qual apareçam todas as fórmulas envolvidas. As premissas e a conclusão do argumento formalizado. Com respeito àquele argumento apresentado acima, temos então. 52. P1, P2, IAB, CAB, AB, CBA, CVVVV, FVVV, 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 FVV, 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 FVVV. 53. Construída a tabela acima, que lista todas as valorações possíveis para as fórmulas atômicas, AB e C, e calculado o valor das premissas e da conclusão em cada linha. Só precisamos verificar se toda valoração que é modelo do conjunto de premissas atribui V também à conclusão. As linhas em que todas as premissas recebem V são as linhas 3, 4 e 8, o que está indicado, na tabela, por meio de quadradinhos. E, como você vê, em todas essas linhas a conclusão a C também recebe o valor V dito de outra forma, não existe nenhuma linha na qual AB, C e B sejam verdadeiras, e a C seja falsa. Assim, a C é uma consequência tautológica de P1 e P2. PS. 149.150. 54. Item contra-exemplo falácia da negação do antecedente, vamos ver, agora, um contra-exemplo. Digamos que temos um argumento que foi formalizado assim. P1, B, A, P2, B e A. Para testar sua validade, construímos uma tabela na qual apareçam as premissas e conclusão. Como temos apenas duas fórmulas atômicas, B e A, esta tabela terá quatro linhas. 55. P1, P2 e A, B, B, A, B, A, V, 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 F, 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 V, V, F, V, 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 F, 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 V, 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 V. Note que existem duas linhas que são modelo das premissas, 3 e 4. E, embora na linha 4 a conclusão tenha o valor V, na linha 3, marcada com um asterisco, ela tem F. Ou seja, existe uma linha, uma valoração, na qual as premissas são verdadeiras, e a conclusão é falsa. Em consequência, a não é consequência lógica de B, A e B, PS. 150.151. 56. Sete outros comentários sobre as valorações. Item fórmula elementar. Vamos dinir uma fórmula elementar como qualquer fórmula que seja ou atômica ou geral. Por exemplo, tanto P, A, B, quanto Z, Q, Z e X, Y, F, X, G, Y, são fórmulas elementares, a primeira é atômica, as outras, gerais. Por outro lado, fórmulas como P, A, B, X, Y, L, X, Y, Z, Q, Z não são elementares, pois são moleculares. P, 152. Item redinição de valoração para todo CQC. Dinição 9.8. Uma valoração V é uma função do conjunto de todas as fórmulas de uma linguagem de primeira ordem no conjunto de valores de verdade V, F, tal que. 57. A, V, igual V se V, igual F, B, V, igual V se V, igual V, igual V, C, V, igual V se V, igual V ou V, igual V, D, V, igual V se V, igual F ou V, igual V, I, V, seta para a esquerda e para a direita, igual V se V, igual V. P, 153. 58.